E a defesa? Eu posso fazer a defesa sozinho, ir à delegacia, explicar a minha versão com aquela tese assim, eu não devo nada, eu tô aqui pra dizer tudo que você precisa saber, pode perguntar. O delegado vai me ouvir, vai dizer, não, volte lá e contrate um advogado, como é que funciona isso na prática? Sobre a possibilidade de se defender sozinho dentro de um inquérito penal, ela existe. A lei não obriga o delegado a ouvir, interrogar qualquer pessoa na presença de um advogado, ela obriga o delegado a informar a pessoa que ela tem direito a um advogado. O que eu vejo acontecer com muita frequência, são pessoas que pensam assim, seja importadores, às vezes empresários, despachantes, qualquer pessoa atuando dentro do comércio exterior. Pensa bem assim, olha, eu recebi uma intimação do delegado, ou às vezes essa intimação vem por ligação, vem por WhatsApp, tem acontecido muito, isso tem crescido principalmente por conta da pandemia. O delegado, às vezes, gente boa, ou o escrivão, gente boa, ó, fulano, olha só, tá tendo um probleminha aqui, de uma importação X, será que você pode vir aqui bater um papo com a gente? Aí você chega lá, o cara te dá cafezinhos, senta aí na cadeira e começa a bater um papo com você e ele tá tomando nota ali do que você tá falando, às vezes você nem sabe. Muitas vezes a pessoa não cometeu irregularidade nenhuma, só que dentro das perguntas que são feitas, por não ter a instrução técnica sobre o direito penal, ou sobre as questões aduaneiras na legislação, nas normas, a pessoa acaba se confundindo ou eventualmente caindo em alguma, e aí eu não tô querendo dizer que é papel dos delegados e dos procuradores fazer pegadinha e prender todo mundo, porque não é assim, são instituições sérias. Mas, apesar disso, às vezes algum profissional, algum delegado, algum escrivão, numa situação específica, acredita de verdade que aquela pessoa tem algum envolvimento com algum ato ilícito, com algum crime, e aí tenta jogar uma pegadinha aqui, fazer uma pergunta com dúvida ali, pra tentar, né, realizar ali a sua função. E, às vezes, a pessoa sai de lá feliz, achando que, né, mandou super bem no interrogatório, que foi legal, e aí futuramente recebe uma intimação pra apresentar defesa num processo penal. E aí tá surpreso, porque, meu Deus, o que que aconteceu? A gente tinha se encerrado lá na delegacia. E aí, nesse momento que a maioria das pessoas procuram o advogado, quando já se instaurou o processo penal, pra apresentar a responsabilização, que é a primeira defesa do processo. E aí o advogado pega o processo, volta no inquérito e vai ler o interrogatório, e tá lá um monte de questão de falta de técnica mesmo, questão que a pessoa acaba se auto-incriminando, sem saber, por desconhecer o direito penal. Então, pode ir à delegacia e prestar esclarecimento sem a presença de advogado? Pode. Mas o risco de isso causar consequências como indiciamento no processo penal é altíssimo. Então, apesar de poder, não é aconselhável. Não é aconselhável. Pode porque a lei permite, mas não é aconselhável porque a pessoa não tem a capacidade técnica, a instrução técnica que o advogado tem, pra saber como se prevenir. Além disso, o inquérito é o melhor momento que a gente tem pra poder preparar, pra poder iniciar uma defesa penal. Porque, geralmente, o processo vai repetir aquilo que tá no inquérito. Continuando ainda nessa pergunta, o que você tá me dizendo é o seguinte. Não existe inocência, principalmente pelo lado da Polícia Federal, pelo lado do Ministério Público. Não tô dizendo aqui que há maledicência, que há a intenção deliberada de você já sair dali preso, não é isso? Mas não existe inocência. Essa conversa simples, boa, com o café, ela tem que ser olhada com uma questão futura, lá na frente. E você começou, no nosso bate-papo aqui, você começou dizendo que qualquer investimento feito pra se defender nunca vai ser retornado. Então, talvez o profissional, principalmente o que tá na ponta, o despachante aduaneiro, e a classe que eu me insiro, tá pensando, cara, eu não preciso de advogado, eu vou lá responder as perguntas e tudo mais. Posso? Pode. Deve? Não deve. Resumindo esse nosso bate-papo, é isso. Por quê? Porque o inquérito que foi dito ali vai ser usado lá na frente. E lá na frente vai ser usado com muito mais peso, né, Franca? Sim, sim. Geralmente, a denúncia do Ministério Público, que dá início ao processo penal, ela é praticamente uma repetição do inquérito. Então, aquilo que é construído dentro do inquérito, se for favorável ao réu, quando é favorável ao réu, geralmente não chega a virar processo. Começa por aí, porque já tem problema muito menor. Enfrentar um inquérito é muito menos pior do que enfrentar um processo penal. Então, o primeiro ponto da importância da presença de um advogado durante o inquérito penal é tentar fazer com que ele não vire um processo. Mas mesmo quando vira um processo, o Ministério Público vai repetir muita coisa do que estava no inquérito ali. Então, se estava favorável o inquérito e mesmo assim virou um processo, a gente vai ter já um processo que trouxe, desde o seu início, elementos que favorecem a uma defesa dentro de um processo penal. Então, algumas provas, por exemplo, a gente não consegue repetir durante o processo penal. Elas são produzidas ali no inquérito, uma perícia de uma mercadoria que às vezes depois vai ser destruída, ou que às vezes se perde. Então, às vezes você tinha condição de fazer aquela perícia na época do inquérito, mas depois não tem condição de fazer na época do processo por N motivos. Então, quanto mais elementos a gente conseguir levantar dentro do inquérito para demonstrar a inocência ou a falta de dolo mesmo, já que o nosso tema é dolo, né? Nas imputações que estão sendo feitas à pessoa, a importância de levantar isso no inquérito é enorme. Porque depois, quando vier o processo, vai ser nesses pontos que o juiz vai bater, depois, caso haja uma condenação e seja necessário a realização de recurso. Nós temos elementos probatórios para inserir no recurso, para levar para o tribunal, para tentar modificar uma decisão. Então, é fundamental isso. Legal. E se eu não conseguir convencer o delegado e o Ministério Público da minha inocência, o que é que acontece? Bom, eu estou gostando do nosso bate-papo aqui, Carlos, porque todas as perguntas estão muito bem relacionadas. Então, agora mesmo a gente estava falando sobre inquérito policial, e aí você me pergunta quando você não consegue convencer o delegado e o procurador, no caso da Polícia Federal, porque geralmente, não, sempre os crimes aduaneiros serão de competência da Justiça Federal, né? Então, no caso, o nome do membro do Ministério Público é Procurador da República. Caso eles não sejam convencidos da inocência da pessoa que atua no percurso do inquérito policial. Como se inicia geralmente o inquérito policial? A Receita Federal envia para o Ministério Público uma representação fiscal para fins penais. Dentro dessa representação, ele traz elementos, fatos, situações que podem ser consideradas, ele não está dizendo que há crime, está dizendo, olha, o seu membro do Ministério Público, isso aqui, essa situação está me soando meio estranha. Pode ser que exista um crime aí, investiga. E aí o Ministério Público manda para a Polícia Federal, a Polícia Federal começa o levantamento de indícios, pede documentos, intima a pessoa que é suspeita para que ela seja ouvida, intima testemunhas, ouve todo mundo e faz um pequeno dossiê, termina com um relatório e manda para o promotor e diz, olha só, promotor, depois do que a Receita me disse, que eles achavam que tinha um crime aqui, eu ouvi um monte de gente, eu pedi um monte de documento, e eu concluí que existe, sim, um crime aqui. Eu acho que existe e isso deve ser processado. Ou não, ou ele vira e fala, olha, levantei tudo aqui, para mim está tudo regular, me explicou tudo o que eu precisava saber, dá para ver que não existe crime aqui, que essa suspeita da Receita Federal não prevaleceu diante da colheita de provas, de indícios, então não existe crime. Mas então, quando a gente não consegue convencer, o que acontece é a primeira situação que eu falei. O delegado termina o relatório conclusivo, manda para o Ministério Público dizendo, eu acredito que existe, sim, crime aqui. E aí o procurador vai receber esse relatório, vai ler, e ele vai decidir se ele concorda ou não concorda com o delegado. Geralmente concorda, quase sempre. É muito raro mesmo, eu acho que em todo o meu termo de advocacia, eu vi umas duas, dois casos em que o membro do Ministério Público não concordou com o delegado. E aí, a partir do momento que ele concorda com o delegado, ele, que é a autoridade competente por instaurar, por oferecer uma denúncia contra uma pessoa, e a denúncia é a petição inicial do processo penal, ele vai elaborar uma denúncia, que é uma espécie de carta para um juiz, vai enviar essa carta lá para a Justiça Federal, dizendo o seguinte, olha, eu acredito, e eu vou me usar como exemplo aqui, supondo que eu não fosse advogado, que eu fosse uma pessoa, um despachante aduaneiro, então, olha, eu acredito que dentro dessa situação narrada, o francarlo, ele teve sim participação nesse crime de contrabando, e por isso ele deve ser processado. Aí ele manda essa carta para o juiz, o juiz vai ler a carta, e vai analisar aquilo que o procurador trouxe, e vai decidir se ele recebe ou não recebe a denúncia, se ele instaura ou não instaura um processo penal. E aí, assim como o promotor, o promotor, o procurador, o membro do Ministério Público, geralmente acompanha o delegado, também é muito comum que o juiz acompanhe o procurador ou o promotor. Então, por isso que a gente, por isso que eu falei no início da resposta, que as nossas perguntas têm se conectado bastante, porque essa é a importância da atuação do advogado durante o inquérito. As decisões, elas tendem a seguir as anteriores. Então, o juiz recebendo a denúncia, instaura-se um processo penal. É isso que acontece quando a gente não consegue convencer um delegado, um procurador, um membro do Ministério Público, sobre a inocência da pessoa. Instaura-se um processo penal, geralmente. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto